Eu respondi, o Senhor me chamou, e eu respondi, Deus é aqui, Senhor. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Boa noite a todos, bem-vindo a nossa celebração. A gente está aqui com a minha comunidade vizinha, para celebrar o nosso Padreiro. O nosso Padreiro São Paulo. E essa é uma alegria, porque a gente sempre lembra do que realmente começou a não ser ele. A gente pode dizer assim, que é o ministro forte da nossa igreja, que alguém que era quase um opressor, depois virou quase, aquela fundamental da nossa igreja, fundamental da fé. E com essa fé que ela está na minha vida. Isso é muito importante. Eu gostaria que, nesse dia, pareça frio, mas que nós tornássemos um pouco mais caloroso, que nós complementássemos o nosso vizinho que estivesse aqui nesse lado. Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, o telefone está de roda. Nesta satisfação, vamos invocar na Santíssima Vidade, cantando. Em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Amém. 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 Está aqui, Senhor, ao seu dispor, para louvar e agradecer, bem-viver e agora, jamais, esse frio de amor.